A reunião com o reitor da UEG foi proposta por deputados da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa. Durante mais de duas horas, ele respondeu a perguntas da oposição e da bancada do governo sobre a real situação da universidade. A principal preocupação dos deputados foi com a possibilidade de fechamento de campos em algumas cidades. O líder do governo na Assembleia, Bruno Peixoto, disse que o executivo não vai interferir nas decisões administrativas da UEG e que o governo cumpre o que prevê a Constituição Estadual, que é o repasse de 2% do orçamento para a universidade. O governador tem feito os repasses conforme determina a lei, às vezes em valor superior a 2%. Em relação à gestão, ela é independente. O governador Ronaldo Caiado não intervém na gestão. O presidente da Comissão de Educação disse que a Assembleia se compromete a ajudar a UEG. Eu acho que nós, além de nós colocarmos o orçamento em positivo que pode ser cada parlamentar, nós fazemos também, de uma forma coletiva, manter esses recursos que hoje nós sabemos que são muito importantes para a manutenção da estrutura da UEG em Goiás. Oposição e base aliada concordam que o legislativo pode ajudar. Nós, representantes da sociedade, nós que representamos as famílias, os alunos que estão lá tentando se capacitar para ir para o mercado de trabalho, nós temos que fazer a nossa parte. O reitor explicou que uma comissão de reestruturação da universidade foi criada e que as mudanças devem ser feitas apenas em agosto, quando um novo reitor tomar posse. Até lá, as discussões estão abertas para tentar manter a maioria das mais de 230 unidades da UEG em Goiás. Uma das principais dificuldades é com profissionais técnicos e professores. A maioria hoje é formada por temporários. Nós temos já uma visualização em segunda instância, uma sentença em segunda instância. Nós devemos manter no nosso quadro de docentes apenas 33% de temporários e no nosso quadro de técnicos administrativos apenas 20%. Na parte de professores, nós temos até viabilidade, mas para técnicos ainda não, por causa de poucos concursos que tivemos para técnicos.